O prédio onde antigamente funcionaram conhecidas boates de Santa Maria na esquina da Bozano com a Duque de Caxias já está em obras. Empresários de Júlio de Castilhos, que têm casas noturnas há 15 anos, alugaram o prédio e estão o reformando. A nova boate vai se chamar Lady Vini Garden, em referência à Praça Saturnino de Brito, em frente. Agora, os donos estão encaminhando os pedidos de PPCI nos bombeiros e de licença na Prefeitura. A previsão é que a boate inaugure daqui a 40 dias e funcione aos sábados à noite, com foco no público universitário e música sertaneja e eletrônica, além de pagode e funk. Os donos querem trazer shows estaduais e nacionais também. No futuro, a ideia é abrir às quintas-feiras à noite. Quem tiver interesse nas vagas de emprego para segurança, caixa, bartender e técnico de som e luz, pode enviar o currículo para o e-mail ledivinigarden.com ledivinigarden.com